Pessoal, nós estamos aqui no Aquário do Pantanal e lançamos hoje esse site aqui, aquariotransparente.ns.gov.br onde as pessoas poderão se cadastrar e acompanhar todas as informações relativas ao aquário. Estamos trabalhando muito para em 2022 entregar para a sociedade sul-mato-grossense esse importante equipamento para a educação, para o turismo, para atrair pessoas para o Mato Grosso do Sul. Acompanhe por aqui a evolução da obra do Aquário do Pantanal aquariotransparente.ms.gov.br Um grande abraço!